Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso bate-papo de todo sábado com as grandes lideranças brasileiras. Hoje nós temos a alegria de receber Tânia Consentino, a presidente da Microsoft do Brasil. A Tânia, além de presidir a Microsoft, também participa de diversos comitês de liderança com grande importância no nosso país. Tânia, muito obrigado pela sua presença, por esse papo aqui conosco. Tenho certeza que vai contribuir muito. Muito bom dia! Ricardo, é um prazer estar aqui. Sou eu que estou aqui com vocês. Um bom dia a todos e todas. E sou eu que estou aqui com vocês com grande alegria. Obrigado. Tânia, como o nosso programa chama-se Líder S.A., a primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre liderança. Na sua visão como uma liderança, uma protagonista feminina, o que é liderança? Bom, o líder é aquela pessoa que inspira, que move outras pessoas e que, através ou da hierarquia ou da influência, consegue fazer com que os outros se movimentem, que transformem, que construam juntos. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas que estão aqui no Novo Normal. Vocês vão ouvir cachorrinhos latindo aqui na minha casa, apesar de estarem lá de fora do escritório, e talvez alguma máquina, porque eu estou em obras. Mas essa é a vida como ela é. Essa é a realidade. Essa é a realidade, Ricardo. Eu estou em trabalho remoto desde 17 de março. Desde julho eu comecei uma reforma em casa, então eu estou vivendo um pouco bagunçada. Mas está dando para trabalhar bem, a gente com saúde, é isso que importa. Então, o papel do líder, voltando ao papel do líder, eu vou falar como a gente enxerga a liderança dentro da Microsoft e a gente enxerga três aspectos muito importantes, que são as características que a gente quer nos nossos líderes. Primeiro, gerar clareza. A gente vive num mundo VUCA. Eu brinco que é um VUCA, porque é volátil, é incerto, é complexo, é um bíguo e pandêmico. Então, acrescentei um P aqui por minha conta. E isso tira nós, humanos, constantemente da nossa zona de conforto, o que ninguém gosta, né? A gente pode lidar efetivamente com ambiguidade, complexidade, mudanças constantes, mas ninguém gosta disso. Então, o líder é aquele, aquela pessoa capaz de dar clareza para a sua equipe, mesmo num momento de muitas incertezas. É capaz de mostrar a direção, dizer para onde a gente tem que ir, sem necessariamente saber o como e construir o caminho junto com a sua equipe. Então, eu vejo esse aspecto da liderança de gerar, de dar clareza muito importante. O segundo aspecto importante é gerar energia, porque também esse mundo, e principalmente agora, durante a pandemia, acho que não tem um ser humano que possa dizer, eu estou feliz, eu estou tranquilo. A pessoa que diz que está feliz, está tranquila, talvez não esteja entendendo o que está acontecendo. Então, é importantíssimo a gente ser capaz de gerar energia para as nossas equipes, mesmo em momentos de alta complexidade, de grandes incertezas. E, por fim, a gente precisa dos líderes efetivos, porque a gente vai provocar movimentos dentro da organização com o objetivo. Crescer a organização, gerar um impacto, uma ONG, eu quero gerar um impacto, é uma organização responsável também, preocupada em gerar impacto. Então, a gente, é uma questão de causa e efeito, a gente precisa gerar resultados. Então, é assim que eu vejo a liderança. Aquela pessoa que inspira, que provoca mudanças, aquela pessoa que se preocupa com pessoas. Eu falo que o meu negócio não é liderar a Microsoft, uma empresa de tecnologia. O meu negócio é liderar pessoas e conseguir fazer crescer o negócio da Microsoft através de pessoas. Então, precisa também ter esse olhar no humano, colocar o humano como centro, trabalhar muito a empatia. Aí a gente começa a falar um pouco de características de liderança, mas trabalhar a empatia. De novo, nesse momento que a gente vive, é extremamente importante calçar o sapatinho do outro, tentar perceber como cada pessoa está sendo impactada, um cliente, um parceiro, um colaborador, o seu parceiro dentro de casa, parceira, é importante a gente entender como cada um está sendo impactado para que a gente possa atender as diferentes demandas. Bom, Tânia, falar em Microsoft sem falar em tecnologia é impossível, né? Você falou a importância das pessoas e as pessoas, nesse momento que nós vivenciamos, foram ainda mais impactadas pela tecnologia. Afinal de contas, acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo têm um Windows em casa ou alguma vez no trabalho, enfim. Assim, certo, tem o Windows e tinta em casa. Certamente, certamente. Me conta um pouquinho como foi esse impacto de tudo isso que nós estamos vivenciando do ponto de vista da tecnologia para uma empresa que é a líder nesse segmento. Bom, primeiro, quando a gente decidiu partir para o isolamento social e trabalho remoto, para nós, de certa forma, fazer a adoção da tecnologia para viabilizar isso, foi o lado mais fácil, porque nós vendemos plataforma de colaboração, de produtividade à distância. Então, adotar a nossa própria plataforma foi a parte mais fácil da nossa própria jornada. E como num avião em queda, a primeira preocupação foi, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar dos meus colaboradores e depois eu vou cuidar dos meus clientes. E aí começa o nosso olhar como liderança de como habilitar e fazer as pessoas nesse momento e como ajudá-las a enfrentar esse momento super multitasking, né? Porque eu tenho que cuidar dos meus afazeres domésticos, da minha família, da empresa, dos colaboradores e de mim. E a gente sempre reforça que a gente tem que olhar para a gente primeiro, pensar no bem-estar, pensar no equilíbrio emocional e depois olhar para fora e apoiar os clientes. Então, primeiro momento, olhar para dentro, cuidar das equipes. Segundo momento, ajudar os nossos parceiros, ajudar os nossos clientes a mover para a nuvem. E é verdade que a Covid acelerou a transformação digital. Não foi o CEO, o CFO, o CIO. Foi a Covid que forçou muitas empresas que até tinham esse tema na pauta, mas tinham várias preocupações do ponto de vista de tecnologia, tecnologia, até de cultura, porque a adoção de tecnologia, ela é totalmente conectada com a mudança da cultura. As pessoas se sentem ameaçadas pela tecnologia. A pergunta é como vai ficar meu emprego? Esse robô vai me substituir ou não? E como que eu faço com que toda organização adote essa tecnologia? Então, a gente se preocupava muito com o que a gente costuma dizer em inglês, change management. Ele vem junto com a adoção da tecnologia. E do dia para a noite, empresas mais maduras ou menos maduras, para garantirem a continuidade dos seus negócios, tiveram que adotar a tecnologia. Então, a gente teve que fazer um trabalho aqui de aumentar a nossa infraestrutura disponível para poder apoiar esses clientes, aumentar a disponibilização dos nossos técnicos, nossa equipe toda, 90% da nossa equipe está trabalhando em remota, só o pessoal que opera os data centers que estão no campo, mas o resto tudo ficou apoiando, ou está apoiando por todos esses meses, nossos clientes de forma remota. Então, um trabalho intenso e acho que tivemos grandes progressos, a economia girou, sofrendo impacto de acordo com o segmento, mas ela girou graças à tecnologia. E agora a gente precisa olhar de tudo isso que aconteceu nos seis meses, o que a gente embarcou de tecnologia no negócio, o que funcionou, e como que a gente agora faz isso de forma estruturada para poder reinventar, redesenhar ou alavancar o crescimento do nosso negócio. Então, agora é o momento da gente olhar para frente e eu tenho a certeza que a tecnologia pode ajudar não só as empresas, mas o Brasil a acelerar a recuperação econômica. É, você tocou num ponto que eu tenho certeza que é uma grande curiosidade dos nossos telespectadores. A tecnologia vem ajudando, ajudou demais nessa pandemia, mas há sim esse temor nas pessoas, Tânia. E eu não posso deixar de perguntar à presidente da Microsoft o robô vai substituir as pessoas? Não, eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com os robôs. E eu falo isso até com um pouco de experiência na minha vida de mais de 35 anos, eu tenho uma carreira de mais de 35 anos, predominantemente na área elétrica, agora na área de tecnologia, e eu vivi a terceira revolução industrial, com a adoção da automação industrial. E o que a gente viu? O robô assumindo tarefas repetitivas, tarefas onde você não usava toda a inteligência, toda a capacidade humana. E é isso que a gente fala tecnologia, principalmente na inteligência artificial. A gente quer maximizar com a tecnologia a engenhosidade humana, não substituir o humano. Então, onde a gente vai fazer tarefa de baixo valor agregado, tarefa de baixa capacidade cognitiva, eu posso usar o robô. Ou tarefas repetitivas, eu posso usar o robô. Ou tarefas onde a gente não tenha capacidade de execução, como analisar, às vezes, milhões de dados num curto espaço de tempo, eu vou usar o robô. Agora, o analítico humano sempre vai estar lá. Tem um médico, presidente de hospital, um médico amigo meu, costuma dizer, o robô não substitui o médico, mas o médico que não souber no futuro usar um robô para fazer um diagnóstico, até uma cirurgia, pode ser substituído pela tecnologia. Então, eu acho que é esse o lado que a gente precisa olhar, é como eu embarco a tecnologia para amplificar a minha engenhosidade, e aí a gente vai fazer crescer a economia, por isso que a gente chama de adoção da tecnologia, é o tech intensity, que é o conceito Microsoft, eu adoto a tecnologia, aí com ela eu crio novas capacidades dentro do meu negócio, eu amplifico o meu negócio, e aí eu cresço o meu negócio. Tudo isso baseado em confiança, e aí confiança por causa de privacidade de dados, respeito ao indivíduo, aos direitos humanos, proteção de segurança, a gente fala muito em cyber, então como a gente transforma esse algoritmo que vai ficar controlando ou trabalhando esse robô de forma responsável. Então, não substituir o humano, agora sim a gente tem um desafio, porque eu falei, o robô vai substituir o humano em tarefas de baixa capacidade cognitiva, e aí eu tenho uma força de trabalho que pode ser desmobilizada, então a gente precisa, e há um lado que eu chamo aqui a atenção das empresas, que nós precisamos ser responsáveis e ajudar na requalificação de toda essa mão de obra que está no mercado, para que essas pessoas tenham uma chance num outro segmento. Na revolução industrial, da terceira revolução industrial com automação, foi um pouquinho mais fácil, porque a gente teve uma linha do tempo muito maior. Com a transformação digital, eu estou falando que o mercado de trabalho se transforma em cinco anos, então a pergunta é como que eu vou requalificar centenas de milhões de pessoas num período tão pequeno. Então, aqui a gente precisa de setor público e setor privado, trabalhando de uma forma super harmoniosa, academia, ONGs, a gente precisa de uma grande massa da sociedade nos ajudando nessa requalificação profissional, para não deixar ninguém para trás. Dentro dessas pautas que você colocou, há um tema que vem muito à tona, e eu sei que a Microsoft é muito envolvida nisso, que é a sustentabilidade, que envolve algumas outras sub-áreas ou alguns outros setores que estão diretamente envolvidos com ela. Eu queria que você falasse um pouco a visão da Microsoft sobre sustentabilidade. Eu acho que está cada vez mais claro que crescimento e lucro a qualquer custo não é sustentável, ou que o legado de um executivo não pode ser o EBITDA que ele deixa nos resultados financeiros da companhia. É lógico que o pilar financeiro ele é super importante, as empresas elas visam lucro, mas o que a gente quer, eu adoro uma frase do Paul Polman, o que a gente quer é entregar propósito através do lucro, e não lucro pelo lucro. Então a gente tem visto as discussões aumentarem ao redor de três letrinhas, que é o termo ESG em inglês ou ASG em português, que é a preocupação ambiental, do impacto ambiental, do impacto social e da governança dentro da empresa. Então para ser considerada uma executiva bem-sucedida, ou para eu receber atenção de grandes investidores, ou para que eu tenha as minhas ações recomendadas na Bolsa, eu preciso trabalhar bem essas três letrinhas. Então só superar todos os resultados financeiros a cada trimestre não vai ser suficiente para um grande fundo de investimentos olhar para mim e falar não, Microsoft, eu recomendo as suas ações. E isso tem sido uma preocupação que a gente está trazendo dentro das companhias, dentro dos conselhos, para que as empresas entendam que abraçar essas três letrinhas, ter um ambiente corporativo com uma governança robusta por trás, dedicar recursos para você trabalhar e garantir que você tenha através do seu negócio um impacto social e ambiental positivo, isso não pode ser encarado como custo, ele tem que ser encarado como parte do seu negócio. E se a gente não for capaz de entregar respostas positivas para essas três letrinhas, a gente pode sim perder vantagem competitiva, a gente pode ter impacto de reputação e a gente vai ter uma maior dificuldade, primeiro, de atrair nossos clientes, o cliente hoje tem capacidade de escolha, ele tem capacidade de fazer a pesquisa e ele vai falar eu não quero trabalhar com essa empresa que não respeita as leis trabalhistas em determinado país, eu não quero trabalhar com essa empresa que coloca, que joga os seus resíduos no Rio, o seu tratamento, eu não quero trabalhar com essa empresa que não respeita as leis do meu país. E da mesma forma que hoje os jovens, eles escolhem a empresa onde vão trabalhar e você vê muitos jovens, eu comparo com a minha geração onde tinham as empresas de sonho de consumo nos anos 80, que foi quando eu comecei a trabalhar, não são as empresas de sonho de consumo dos jovens de hoje, os jovens querem deixar um legado e aí eles vão perguntar qual é o seu impacto, como que você gerencia pessoas, Tânia? Eu numa entrevista, quando eu entrevisto jovens para posições na Microsoft, eles vêm com perguntas para mim e eles realmente estão preocupados em saber como a Microsoft enxerga alguns temas da sociedade, como que eu enxergo a diversidade e inclusão que para mim está dentro desse guarda-chuva de sustentabilidade, como que eu enxergo o meu impacto ambiental, por que é importante reduzir as suas emissões de CO2, reduzir o seu consumo de água, então isso para mim é imperativo do negócio. E aí a Microsoft que já está numa jornada olhando o aspecto mesmo ambiental, há um pouco mais de 10 anos, ela foi, a empresa decidiu ser bastante intencional, eu tenho usado muito essa palavra, eu acho que a gente precisa de mais intencionalidade nos negócios, e a gente tem trabalhado o tema da sustentabilidade esse ano de uma forma intencional, onde a gente assumiu compromissos extremamente ambiciosos, porque a gente entende que o nosso papel de líder do mercado impõe essa responsabilidade, então é esse olhar que a gente está dando, porque a gente entende que esse é um imperativo de negócio, é importante para a reputação da empresa, é importante para que o meu cliente continue me escolhendo como parceiro de negócios, é importante para garantir que o talento do futuro queira se incorporar à companhia e que eu seja capaz de reter os talentos do presente. Sensacional, eu acho impressionante, Tânia, e fico muito contente em ouvir a presidente de uma empresa como a Microsoft, que está absolutamente ligada à tecnologia, a ter falado tantas vezes sobre pessoas, quer dizer, ter esse olhar, essa preocupação e ter essa compreensão tão profunda de que uma grande empresa é feita de gente, são as pessoas que constroem um negócio e não as paredes, não é verdade, Tânia? Exato. Tânia, você falou em olhar, o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Então, eu queria perguntar para você o que você está no círculo das grandes lideranças como uma executiva, o que você tem ouvido dos líderes e o que você pensa que nós devemos ter como um olhar do amanhã para que as coisas melhorem para o nosso país? É um Brasil sem desigualdade, é um Brasil onde todos tenham oportunidade, não um país que distribua melhor, com certeza que distribua melhor suas riquezas, mas o que eu queria era um país que desse acesso a uma educação de qualidade para todas as suas crianças, que desse acesso à saúde de qualidade para todas as suas crianças, que a gente pudesse garantir que a gente desenvolvesse cérebros. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Brasil liderando a pauta do agronegócio, o nosso agronegócio crescendo de uma forma tão bacana e pode crescer ainda mais e de forma ainda mais sustentável através da adoção da tecnologia, a gente liderando a produção de minério de ferro do mundo, a gente está dentro do mundo de commodities, o Brasil tem uma boa representatividade, mas nós temos 210 milhões de cérebros no país. Essa é a commodity que eu gostaria de ver o Brasil exportando, capital intelectual. e infelizmente em Davos, no início desse ano, quando anunciaram o índice global de talentos, o Brasil se posicionou na 80ª posição e o pior do que estar na 80ª posição é ter perdido em um ano oito posições. A gente estava na 72ª ano passado. O que significa estar na 80ª posição no mundo, no índice de talentos? Significa que nós somos incapazes de formar talentos, nós somos incapazes de reter nossos talentos, então pouca gente de forma vai embora para outro país por falta de oportunidades e não somos capazes de atrair os talentos de fora. Então, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir nos nossos jovens é fundamental para que a gente tenha um país menos desigual. E quando eu faço um zoom na inteligência artificial, que é o meu negócio, e vejo o potencial transformacional da economia, então a inteligência artificial ela pode acelerar a recuperação econômica do Brasil. A gente tinha feito um estudo antes da Covid que mostrava que eu podia crescer no mínimo quatro pontos percentuais acima do PIB crescimento orgânico por dez anos consecutivos. A minha geração não sabe o que é isso. A sua geração não sabe o que é isso. Então, como que a gente adota a inteligência artificial? Fala, pô, ficou fácil, vamos adotar a inteligência artificial de forma massiva e vamos fazer o PIB crescer. Se o Paulo Guedes descobre isso, falou, tem a minha receita do crescimento econômico. Só que a verdade, infelizmente, usando a frase que a gente fala no Brasil, só que não. Eu não tenho capital intelectual para fazer a adoção massiva de inteligência artificial no nosso país. E isso pode criar uma desvantagem competitiva absurda e aí o Brasil vai ficar eternamente um país de commodities. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos para a gente acelerar a qualificação profissional e a requalificação profissional dos nossos trabalhadores, dos nossos jovens, dos nossos estudantes, porque é isso que vai fazer a diferença do nosso país. Então, em resumo, o país dos meus sonhos é um país sem desigualdade e essa eliminação da desigualdade vai vir ter acesso à educação e acesso à saúde a todos os brasileiros e brasileiras. Sem sombra de dúvidas. Tânia, você também é Head do Comitê de Responsabilidade Corporativa e Compliance. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da agenda do comitê, o que tem se desenvolvido no comitê. Conta um pouquinho para a gente. É um comitê da ICC, da Câmara Internacional do Comércio. Eu participo de alguns comitês fora da Microsoft. Isso me ajuda a aprender coisas novas e me ajuda a contribuir para a sociedade. E a Câmara Internacional do Comércio, ela tem várias pautas. Uma delas é o Comitê de Responsabilidade Corporativa e Compliance. Esse comitê pegou o corpo durante a Lava Jato porque o que acontece? Quando o Brasil foi exposto da forma como foi, parece que todo brasileiro é corrupto. Então, o olhar do mundo para o nosso país ficou muito ruim. O país perde credibilidade, as nossas empresas brasileiras ou multinacionais residentes no Brasil perdem a credibilidade. Então, o ICC, que trata do comércio internacional, montou esse comitê para que nós, empresas, o setor privado, nos uníssemos para montar um acabolço de conteúdo, de discussões, para elevar-se a discussão de integridade. E mostrar também que integridade não é custo adicional para o negócio, é outro imperativo do negócio. a minha reputação ela é mais importante minha e da minha empresa do que qualquer outra coisa. Então, a gente vem trabalhando nessa pauta, tem um grupo de advogados, tem um grupo de executivos, tem um grupo de CEOs que discutem essa pauta. A gente montou um projeto que chama Brasil Quer Mais, se vocês forem no site da ICC vocês vão encontrar o que a gente vê de um Brasil que merece mais, então como que a gente abraça essa pauta de integridade, de compliance dentro das grandes empresas primeiro, como que a gente trabalha as relações com o governo para garantir que a gente tenha relações sólidas e transparentes, o que é transparência, a gente discutiu o que é transparência. A gente, no início desse ano, eu lancei, estava junto com o ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança de Sérgio Moro e estava com o ministro da CGU, o Wagner Rosário, eu estava com ele hoje pela manhã e juntos nós lançamos um canal de denúncia onde qualquer pessoa da sociedade pode fazer uma denúncia se ela identificar um comportamento que ela não acredita ser íntegro entre o setor público e o setor privado. Isso ajuda, essas denúncias ajudam, é anônimo, elas entram no canal da CGU, isso ajuda a gente a construir um ambiente mais robusto. E hoje eu fiquei muito feliz porque agora a gente está trabalhando numa pauta para incorporar as pequenas e médias empresas. A grande empresa tem responsabilidade de fazer com que a sua cadeia respeite os seus programas de compliance, mas às vezes fica muito distante do mundo da pequena e da média empresa, ela não tem a mesma estrutura que eu tenho dentro de uma Microsoft. Então, como nós grandes empresas, ajudamos as pequenas empresas também a incorporarem esses processos, a incorporarem esses aprendizados de forma que não seja custosa demais para o negócio. E o Sebrae está com a gente nessa jornada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os convidados pelo privilégio que nós temos de conversar com as grandes lideranças brasileiras, as pessoas que estão à frente de pensar o Brasil e os novos rumos para o nosso país. Tânia, o que você acha que precisa para o nosso país dar certo? Acho que o brasileiro precisa acreditar no Brasil. nós somos pouco patriotas, a gente brinca que o brasileiro só lembra de vestir a camisa verde e amarela e pegar a bandeira durante a Copa do Mundo e nos últimos anos nem isso, porque a gente passou algumas vergonhas na Copa do Mundo. Eu acho que o brasileiro precisa ser mais, amar mais o nosso país. A gente precisa lutar para que esse país seja melhor. Então, não tem um país mais íntegro, não tem um país mais educado, não tem um país que cresce sem o envolvimento e engajamento de toda a sociedade. A gente tem desafios enormes pela frente, eu infelizmente vejo com tristeza essa polarização política que a gente tem e não adianta, não somos nós contra eles, o branco contra o preto, o verde contra o vermelho, somos nós brasileiros e eu acho que está custando muito essa agenda de polarização para a gente. Então, a hora que o brasileiro entender que somos um país e cada um dos 210 milhões de habitantes, não importa qual seja a religião, qual seja o time de futebol, qual seja o partido político, que cabe a nós fazer esse país ser um país melhor, eu acho que a gente vai continuar um país emergente. Então, eu acho que o brasileiro precisava amar mais o nosso Brasil. Tânia Consentino, em nome do Líder SA, em nome do SBT, muito obrigado por esse bate-papo, desejo todo o sucesso do mundo para você, você é uma mulher brilhante e é um orgulho para todos nós podermos compartilhar com as suas experiências. Ricardo, é um prazer enorme estar com vocês, parabéns pelo programa, muito sucesso. Obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã, oferecimento, recrutamento, mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. . . Legenda Adriana Zanotto